Bíceps! Bíceps! Começar na máquina, ele tá aqui? Oi, Daniel! Nossa, estrava no seu corpo! Guardando o bíceps! Boa! Boa! 13! Vamos! 14! 15! Ai ai ai! Deixa eu dar uma esquentadinha só no pendão É! Deixa eu dar uma esquentadinha no pendão Deixa eu dar uma esquentadinha! Pra dar uma esquentadinha no pendão Pode ser! Deixa eu dar 30 É a primeira só de entrada Estou treinando quase 3 vezes na semana Mas pendão tá como? Estou treinando já bíceps mais ou menos Durante a segunda semana Conjunto de braço Vamos 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 Olha o tamanho do braço Tamanho não é documento Vamos 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 Pesado Vamos 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 1 2 2 2 2 2 1 2 2 Carinha dele Doido para acelerar Ele está pensando assim Como eu vou poder roubar quando eu estiver mais pesado Ele está estudando a máquina É automática É inconsciente 2 2, 3 Chegou, hein? O Horst é tipo o cara do Prision Break, ele gosta de ser preso pra saber como ele vai ser solto Aprender o Horst de Prision Break Se alonga, né? Não dá de Horst aqui não, né? Não basta um Não basta um 2, 3 2, 3 Última Eu erro nas contas também Não é só você que erra Já doei Cacete Já doei Vamos, vamos, vamos Vai, vai Vamos, vamos Você que inventou isso aí, vambora Deixa doer, vamos Ah É outro velho que tá aqui hoje É Com certeza a outra vez eu fiz uma mais Não fez não Não, mas agora ficou mais leve Ficou mais leve? Ficou, da outra vez eu fiz uma mais Não, mas a gente veio do drop lá, né? É, pode ser A outra Quase que implodiu meu braço, na última A gente tinha vindo do drop, né, cara Ó, por exemplo, pro Rafa já vai ficar leve A gente aumenta só um tijolinho Vai cá Tem só um Quer aumentar mais, ó? Não, no próximo É Faz ali É É Acelera não, ô Acelera não, hein Não acelera não, hein A multa Pesou, velho? Pesou, pesou As últimas As últimas É a última Você aumentou? Tô aumentando de tijolo em tijolo Mas é a última aí, não Tá A última, vamos zerar Depois a gente faz aquela maquininha Depois a gente faz uma fecha Certo? De martelo com cordinha Já desgraça com tudo logo Vai estar animado Ele falando que você tá animado Pes Tô vacinado Tomei hoje vacina da Corona Aí Vacina pela idade Cara Eu já tava Pela idade Ô, sabe o que foi legal? Não, foi legal Sabe o que foi legal? Eu fui tomar a vacina Aí a mulher falou assim É seu RG Você veio tomar o que? Vai tomar vacina lá Você veio tomar vacina Já tá na sua idade Eu falei Já, não parece Mas eu já tenho 44 anos Garotinho Que vale a aparência Como diz o pobre louco Foda-se, eu tô no shape Um Dois Três Yeah Yeah Sardinha Yeah Vamos Um Vamos Dois Três Eita Cacete de agulha Vai Mano Eu não devia dar uma idade Vai, vai, vai Vamos Mais uma Vai 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 É isso aí Aí, cara Olha Vixe fica vermelho Parece uma Tomate Um pique Pesando, né? Pesou Ela isola bem Isso Isola bem A gente tá subindo A carga toda hora Principalmente quando faz o movimento Certo, né? Certo Isola bem aí Ó Chamou pra ofensa agora Ó Ó Tá vendo? Tá louco Psicológico Mexe no psicológico dele Pra ver como é que fica Ó Tá louco Tá mais padrão do que nós É isso, ó A cadência do movimento Praticamente um Valdemarque na hora Sem vergonha, né? Sem vergonha Sem vergonha Cusão, né, mano? Extraordinário Ó Foi doze Contrai Foi doze Eu vou fazer uma mais É a quarta agora É a quarta agora É a quarta agora Vai, ó É só elogiar pra ver, né? Vai Vocês tão doidos Você tirou o lugar dessa vez? Que juventude, porra Se liga Ó Doze, hein? Ó Fio aqui mesmo Vai Tava dormindo Achei que nós ia zerar Eles te roubaram Vai fugir Não era combinado Não era combinado Vai fazer essa É a última não Tem mais uma Vai parar ou não Dá bem que você tá ali Não era combinado Não era combinado Não era combinado Vai só tá magrinha, né? 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 Esse aqui Ai Ai Não sei se eu gravei Ai, o implante Tira um parte do implante aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, Três, duas, onze, uma... Bom de exercício, isso é um rap, corrige a simetria, né? Você fez de um lado, tá ferrado pra fazer do outro. Não filma não, não filma não. Ô Renato, o Igor tá aqui no seu aguento, ele é o maior fã do Rafa. O Igor, ele tá aqui no seu aguento. Mas por dentro eu tô tipo, ah, calma, meu Deus. Você é louco, mano. Fala comigo, ô, Breno. Tipo, deixa fingir que eu sou meu irmão. Não, entendeu? Mas por dentro eu tô ao combo, cara. Pô, morre, ó. Você é louco. Felicidade demais, cara. Quem é que começou, tipo, a galera que, ó, 20, 22 anos começa, se espera nesses caras assim. Também tentei agir de forma normal, mano. Mas desde lá da casa, quando eu fiquei sabendo que tá me pegando pra caralho. Deixa eu tentar fingir que eu sou o normal. Moleque grande, com 20 anos, velho. 20 anos o Alex também. 20 anos também? Saca a camisa aí, Alex, pra mostrar pra ele. Seu off-season. Moleque de 20 anos hoje em dia. Mas é mais igual, basicamente. Eu sei que 20 anos era como também. 24. 24 já tava pro? Tava pro pro. Tava pro pro. Tava pro. Tava pro pro. Tava pro pro. Ó, off-season. Com essa pele... Cintura fina. Que categoria. Men's, fizic. Caralho, bicho. Foda, né? 20 anos, velho. Tem na perna, sem vergonha. Tem. Olha os Messi's, as pernas dos Messi's aqui. Esse aí é pique brandão, logo na estreia até agora. Essa é a perna dos Messi's aqui, de agora. Bota sua perna para o jogo, bicho. Estreia na 2, 3, 2, 7. Não, vai, é uma escalada, né? Uma escalada, daqui a pouco está na Classic, igual esse aqui, ó. O Igor também. Olha as pernas do Igor, mostra aí. Olha as pernas dos Messi's aqui. O que o Terry aqui falou para eles? Martelinho aqui, para o lado. Olha as pernas. Aqui, se não treinar perna aqui, está expulso. Vale muito o que o Terry aqui falou, meu Instagram, meu. Não para. O que você aí, Horst? O que você vai fazer? Oh, caceta, 3 aqui, 3 aqui. Você está crescendo, né? Com quanto esse tipo, mano? Você fez com quanto? Com 16, 20. Você tinha que fazer com 20. Isso, agora eu vou ficar bolado com 16. Vai, vai, vai. É exceção, mano. Olha aí, essa porra. Seu aqui, ó. Seu aqui, ó. Olha lá, olha aqui, ó. Um, 20. Cadê o outro de 20? O outro até fugiu de mim já. Aqui, o outro aqui, ó. No meio do movimento, ele vai te matar ainda. Isso, traz o corpo. Isso. Isso, traz o outro. Cadê a Lala que você não trouxe a Lala? Tá frito, solteiro, eu fugi... Agora já era, vou pra esboaio. Brincadeira... Bota isso aí do vídeo, aí. Vai dormir uma semana no sofá. Brincadeira... Vai dormir umas semanas no sofá. Vai dormir lá com os cachorrinhos. Cadeira, hein? Mano, a Tati comprou um cachorro, sem brincadeira. Tati comprou um cachorro de 5 centímetros. Cachorrinho tem 5 centímetros, ele não cresce. É, ele é mó bonzinho. Até a minha judia dele. E come, né? Não tem como errar, não tem lixo? Juntos, né? Todo mundo junto. Quando é que tá casado em casa, a mulher pede aquela pizza chocolate. Exato, exatamente. Olha a mulher pede. Vai lá, vai lá. Minha minha grava é que só quer saber de comer... é... donuts. É, Tzão. Aproveita pra fazer o off agora, então. Off gordo? Off by Shawrolding. By Shawrolding. Pela minha idade, você é By Be Príncipe. Vai fazer aniversário agora também, né? 45, vai. Você é 28 ainda, né? É muito longe. Horse 27, né? 270. Oh, shit. Lembra do aniversário do Tzão que vocês pintaram o cabelo dele? Que sacaga que vocês deram. Eu nunca vou perdoar você, seu traidor. Se ajuda. O Thales, acho que se ele me vir, ele vai lembrar até hoje. O Thales? Mano. Horse comprou ele. Comprei sem conto ele. Mano. Na hora eu já era o santo da história. Não foi ele. Não, não foi ele. Foi você. Na hora ele... Eu não dava, queria me bater, velho. Falei, foi o Horse junto. Não, ele com 100 contos aqui no irmão. Não foi ele. O moleque já mostra que tem futuro, entendeu? Ai, caralho. Ele já mostra o empreendedorismo dele. Esse dia foi foda. Abre Maria. Vocês sabem de quem foi a ideia, né? Não, ele fala que jura de pé junto que ele não sabia. Eu nunca jurei nada disso. Eu nunca só não falei nada. É, só não? Não, ele jurou que eu era filha dele. Não, jamais. Espera aí. Eu simplesmente nunca falei nada sobre. Deixei rolar. É, Tizão. É. Ele que levou uns spray, viu? Só pra você saber. Ali ainda foi tranquilo. Pior foi você entrar na minha casa, pegar minhas camisetas e falar que minhas camisetas é boas. Até hoje. Até hoje eu recebo piada disso. Não era P nada, era G. Era P, caralho. G. Era P, velho. G, olha aqui atrás. Com as coquinhas safadas. Olha a calça aqui. Olha a calça, olha. Hã? Com as coquinhas safadas de coraçãozinho. Não, aquele vídeo foi foda, mano. Até hoje me rende meme, aquela desgraça, velho. Passei o creminho da juventude, do tizão. Pode crer. Mas ali foi foda. Saindo do banheiro. Ainda quando eu posso, cara, mano, você ainda com a camiseta P. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Juventude, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um. Bora! Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah! 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 Bora! Ah! Ai! Quarenta. Quarenta? Quarenta. Vinte. Dez e dez. Vai, Robson. O que você tá fazendo aí? Mesmo que eu tô lubrificando. Eu vou fazer então. Vai, vai. Segura assim ou sim, assim na bolinha. Segura no... Pra tensionar mesmo. Eu acho que tinha que ser quarenta zero. Tira na bolinha. Como na bolinha? Não se apoia na bolinha. Segura no corda. Segura isso. E aí você é obrigado a segurar com o Braquiel. Um. Dois. Ele faz quarenta zero. Quatro. Vai. Vira aqui o braço. Isso. Torce. O Rafa faz, o mundo faz. É que esse é o segredo. É pra dar o pump de a foto. É. Amo os seus gatos. Foi roubar meu. É. Aqui é. Aqui é o seu segredo. Tá todo mundo fazendo ele. Aqui é o seu segredo. Na corda, Robson. Não na bolinha. Tá rodando. Na corda, Robson. Eu tô na corda, seus viados. Eu sou igual filho de professor. Mesmo quando eu não tô roubando, a culpa é minha. Foi. 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 Real pra não a sacada o cara aqui. Foi. A competição de quem tá mais parecido com o Tony Ramos. Vai ser o Lamos, safado. Bruno da foto. Ali tu não. Rouba no treino, fica grande. Rouba na foto, fica grande. Fica grande. Estava dormindo, eu estava acordado aqui. Obrigado, viu? Parabéns pelo espaço aí, sensacional. Obrigado por ter vindo aqui. Literalmente aqui você e sua casa. Demorou bastante pra você vir aqui. Mas é legal porque a galera estava esperando. Estava esperando, estava esperando. Então foi muito bom. Você já é da casa? Já. Está aqui em casa já. Vamos fazer mais treino, né? Vamos. Quinta-feira eu volto aí fazer treino com o Ramon. E quando eu estiver lá em Curitiba, vamos treinar, gente. Bora. Capial, para por lá? Está lá. Está todo mundo lá. Chega lá, está em casa também. Capial, menino da praia lá no frio, como é que é? Só fica dentro de casa, velho. Só entocado, com blusa e já era. Lá você está em casa também, sabe, né? Estou ligado. Obrigadão, viu? Valeu. Pessoal, obrigado. Manda um beijo pra galera aí. Cala pra galera acompanhando o canal lá. Quem não está inscrito no canal. Exatamente. Ó, seguinte. Se inscreva lá no meu canal. Se inscreva no canal do Ross. Nós somos uma família de 2,67 milhões de inscritos. É gente, hein, velho. É gente, 2,67. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou o vídeo. Quem estava pedindo para vir aqui faz tempo, né? Porra, velho. Realizamos aí esse pedido. Era pandemia, né? Era pandemia, né? Era pandemia, né? Era Covid, porra. Mas é isso aí. Brigadão. Porra, senti uma energia do caralho aqui. Me senti em casa. Então com certeza volto aí mais vezes. E o canal? E se inscreva no meu canal aí. Rafael Brandão TV. E Ross MD também, né? Ross MD TV. Estamos com um projeto lá, Elite Squad. Mas no próximo vídeo a gente explica melhor. Bora. Vamos pegar um selecionado. Vamos, vamos. Trazer a Alcione e o André aqui fazer um treinão deles. Nossa, boa. Dois mais chocantes, acho, por enquanto, do projeto. E o André e a Alcione, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Minha meta é chegar nas costas da Alcione. Nossa! Ela fez um duplo bíceps com o Ramon de costas. Vai sair no próximo vídeo, aquele dia que eles estavam treinando. Mano, a bicha é muito monstra, velho. Mas tamo junto. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tchau, tchau.